Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, o cartão Amazon Febre no momento, aprovando a galera geral, hein? Hoje, dia 8 de agosto de 2023, liberação oficial do cartão Amazon.com liberação do cartão Amazon e Amazon Prime para seus clientes, Bradescar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, o Bradesco, Bradescar, é o emissor do cartão Amazon e Amazon Prime. Hoje, dia 8 de agosto, oficialmente, liberação dos cartões para seus clientes. E nós publicamos no nosso blog aí a matéria completa com dúvidas e perguntas referente ao Amazon Cartão Mastercard Senuidade do Bradescar. Vamos, então, a essa nota, veja. Lançamento oficial do cartão Amazon Mastercard pelo Bradescar. Agora é oficial, saiba tudo e como pedir o seu. Nossos membros e inscritos estão pedindo o cartão e sendo aprovados o cartão mais desejado no momento, Amazon Prime e o Mastercard, no caso do Bradesco, né? Membro do canal Ricardo, aprovado, né? Com este limite aí, ó. Parabéns, Ricardo, R$ 7 mil, aprovado aí também, né? Outro membro aqui, o Márcio, sendo aprovado também, aqui no canal, amigo inclusive do Dalton, né? O cartão, gente, ele é sem anuidade, sem taxa nenhuma. Ele tem 3% de cashback de volta em pontos na Amazon.com.br, 2% de volta em restaurantes e farmácias e 1% de volta nos demais estabelecimentos. Vamos ver até quando o Amazon e o Bradesco vai suportar essa pressão de ganhar 1% de cashback em todas as compras no cartão sem anuidade. Também 2% em restaurantes e farmácias, né? E 3% de volta na Amazon, né? Pra solicitar o cartão, você vai clicar nesse link que eu vou deixar pra vocês aqui e você vai entrar com o seu login. Entrando com o seu login, vai abrir essa imagem, cartão de crédito, Amazon.com, seja o primeiro a escrever uma avaliação. No caso, é entrar e solicitar o cartão, tá? Então vamos lá. As perguntas que vieram referente a Amazon. Então o que ele tem de benefício? Anuidade grátis, cashback e parcelamento em 15 vezes sem juros, tá? Primeira pergunta. Como que eu faço pedir o cartão Amazon? Pra pedir o cartão Amazon.com.br, acesse esta página pelo celular ou pelo QR Code, RGCPF em mãos, você precisará preencher o formulário e enviar uma foto com os seus documentos para análise de crédito, tá? Então pode solicitar clicando nessa imagem aí, tá bom? Como saberei se a minha solicitação foi aprovada? Depois de preencher o formulário, enviar a documentação, você já terá uma resposta para a sua análise no e-mail, tá? O que fazer se a minha solicitação não for aprovada? Você pode solicitar a cada 30 dias novamente. E quanto tempo eu receberei meu cartão de crédito? Você receberá o cartão em até 10 dias úteis. Quanto tempo receberei minha senha do cartão? Você receberá sua senha em até 10 dias úteis por SMS. Caso o Bradescar não consiga enviar o SMS, você receberá uma carta com a sua senha. Como eu faço para desbloquear meu cartão? Acesse o aplicativo Bradesco Cartões, toque em Outros e em seguida desbloqueie do cartão. Ou no menu principal, toque em Outros Cartões e depois em Desbloquear. Se preferir também pela central de atendimento do Bradesco. Como acesso ao aplicativo Cartões Bradesco? Você pode encontrar o aplicativo Bradesco Cartões na loja de aplicativos do celular, Apple Store ou iOS ou iPhone ou Google Play para Android. iOS e Android aqui, tá? Eu preciso adicionar o meu novo cartão de crédito na minha carteira Amazon? Não. Depois da aprovação, seu cartão de crédito será adicionado automaticamente em sua carteira Amazon com sua forma de pagamento padrão e você poderá usá-lo imediatamente para fazer compras na Amazon.com.br. Onde posso usar meu cartão de crédito? Na Amazon.com.br, além de outros estabelecimentos. Como pagar minha fatura? Você poderá pagar sua fatura via aplicativo ou internet bank do seu banco. Como vou receber meus pontos na Amazon? Seus pontos disponíveis podem demorar até dois dias úteis após a compra para aparecerem na página do seu cartão. Após a confirmação do pagamento da sua fatura, seus pontos serão creditados na sua conta Amazon automaticamente em até cinco dias úteis para você poder aproveitar. Você pode conferir informações sobre o seu saldo na página do seu cartão de crédito Amazon.com.br. Seu cartão de crédito Amazon.com.br. Compre com pontos através, clicando nessa página e aí você terá essas informações que eu estou mostrando. Compre com pontos Amazon. Use os pontos do cartão Amazon para fazer compras na Amazon.com.br. Então tem aí as informações de 3% de volta de cashback, 2% e 1%. Cartão de crédito Amazon Prime, ele é um pouco mais sofisticado. Então o cliente Prime ganha 5% de volta em pontos na Amazon, em compras na Amazon.com.br. 2% de volta nas farmácias e restaurantes, viagens, entretenimento e compras internacionais. E 1% de volta em todas as outras compras, tá? Então só para você ver aí, o Amazon branquinho, ele é o que dá 3%, 2% e 1%, tá? E o Amazon cinza, ele é o que dá 5%, 2% e 1% para você, tá? Ainda não fiz nenhuma compra com o meu cartão de crédito Amazon.com.br. Eu já tenho algum ponto na minha carteira. Quando você recebe o cartão Amazon.com.br, é aprovado, né? Quando o seu cartão de crédito é aprovado, Amazon.com, você recebe pontos de boas-vindas automaticamente para começar a aproveitar os benefícios do seu cartão de crédito. Em quantas vezes eu posso parcelar meu cartão? Em até 15 vezes, sem juros, no site. Assinei o Amazon Prime e já tinha o cartão de crédito Amazon. Receberei outro cartão? Sim. Ao se tornar membro Prime, você receberá o cartão de crédito Amazon Prime. Não é preciso solicitar um novo cartão. Eu assinava o Amazon Prime, mas cancelei minha assinatura. O que acontece com o meu cartão? Você poderá continuar usando o cartão normalmente, mas mudaremos seu benefício de pontos. Você passará a ganhar 3% de volta em pontos Amazon, em compras na Amazon.com.br, ao invés de 5. Como faço para aumentar o meu limite pelo aplicativo para descartões? O que fazer em caso de perda e roubo? Em caso de perda e roubo de cartão, você pode solicitar o bloqueio pelo aplicativo Bradesco Cartões. Bem, gente, é um cartão voltado para o varejo, vocês estão vendo. Um cartão que pontua bem, cashback de 1% em todas as suas compras, tanto no Prime quanto na versão normal. O cliente Prime tem uma vantagem maior porque ele ganha 5% de cashback em todas as compras na Amazon Prime. Ou seja, os clientes que são frequentadores assíduos da Amazon, acabam tendo mais vantagem sendo o Prime. Só que o Prime tem uma assinatura. Então, eu preciso de ver o quanto você realmente gostaria de ser cliente Prime da Amazon para poder ter esse cartão melhor com mais benefício, que é o cinza. Caso contrário, o branquinho seria também suficiente para você. 1% de compras, 1% de cashback em todas as suas compras do dia a dia, 2% em farmácias e restaurantes, e 3% dentro das lojas da Amazon.com.br. E já o Prime, 5% e os demais são iguais. Bem, vale muito a pena? Está uma febre esse cartão aqui no canal. A galera, todo mundo querendo esse cartão, pedindo esse cartão da Amazon.com. E é um cartão que traz cashback e não tem anuidade. Então, entre ter um cartão que paga 1% de cashback, pagando R$600,00 de mensalidade, e ter um cartão desse que traz benefícios e é de graça anuidade, e te traz cashback, logicamente que esse cartão é a melhor escolha entre um cartão que te dá cashback e cobra anuidade, e um cartão que não cobra anuidade e que tem cashback. Então, ele não tem anuidade e tem cashback, e é um cartão internacional e é emitido pelo Bradescar, ou seja, pelo Bradesco. Está aí para vocês o novo cartão Amazon, confirmadíssimo agora, liberando a galera aí com limites bons, hein? R$7.000, R$12.000, R$14.000, foi os maiores limites que eu vi até agora. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço! Fabrício Nascimento, um grande abraço! Rodulf Alves, um grande abraço! Mardoc da Silva Soares, um grande abraço! Alfredo Barros, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus! Mardoc da Silva Soares, um grande abraço! 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 Legenda Adriana Zanotto